Eu sou o Rogério Suzuki, eu sou o coordenador técnico do Prêmio de Excelência BIM do Sinduscom de São Paulo. O Prêmio de Excelência BIM é uma iniciativa que visa fomentar e estimular o uso e a adoção da modelagem da informação da construção em toda a cadeia produtiva. Então, se você é um participante, construtor, contratante, projetista, fornecedor de insumos ou ainda acadêmico, está uma grande oportunidade de mostrar o seu trabalho e divulgar a todos qual é a qualidade da sua iniciativa na sua empresa ou no seu trabalho acadêmico. Os participantes têm a oportunidade de comunicar ao mercado, mostrar resultados e ganhos concretos na adoção dessa metodologia que está revolucionando o mercado. Contamos com a participação de todos. A inscrição se iniciou hoje, dia 20, e ela encerra dia 11 de julho. Não perca essa oportunidade de se destacar frente à sua concorrência. Contamos com você.